Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal do 3Duz e hoje para mais um vídeo de regras. Mas antes, não se esquece, se inscreve aqui no nosso canal para receber as notificações quando tem vídeos. Acompanhe nossas redes sociais e o nosso podcast Papo de Duz, está tudo na descrição. E hoje pessoal, vou falar aqui, a regra do Rez Arcanas, do Tom Lema, no mesmo autor de Race for the Galaxy. Já fiz o unboxing, falei um pouquinho sobre o autor ali, sobre os jogos, gostam muito do Race. Então vou deixar o cardzinho ali para vocês darem uma olhada no unboxing, quem quiser dar uma olhada nos componentes antes das regras. Rez Arcanas é um card game, como eu falei, onde no início do jogo tu recebe apenas 8 cartas. E aquele ali é o teu deck até o final do jogo. E é impressionante como a simplicidade do jogo funciona. Tu consegue criar uma maquininha ali para buscar essências, como baixar artefatos, conquistar place of powers e monumentos que vão te dar ponto. E ele é meio que uma corrida, porque acontece, o primeiro jogador vai fazer 10 pontos e dá o fim do jogo. Aí claro, pode ter mais de um jogador com mais que 10 pontos ou mais, 10 pontos ou mais. E aí se vê, quem tiver mais pontos ali, os empates e a quantidade de essências, e se vê o vencedor. O jogo é muito inteligente, achei bem legal, é um jogo simples e com bastante possibilidade de pontuação. Então permite assim que tu procure vários caminhos para a vitória. Então tu vai olhar teu deck, vai se adaptar a ele ali e tentar buscar. Então cada partida tu vai buscar uma estratégia bem diferente provavelmente, porque o teu deck e o teu mago vão ser diferentes. Então, vamos lá, gostei bastante do jogo, acho que vale a pena, vamos dar uma olhada aí nas regras do Rezarkana, do Tom Leman. Muito bem pessoal, vamos ver aqui então o setup do Rezarkana. Primeira coisa, tu vai separar alguns componentes. Tem esse trailzinho aqui com os itens, eu não vou deixar aqui mostrando só para ganhar espaço, mas está aqui os itens do jogo, onde cada jogador vai receber um item de cada, uma das essências. As essências é só você saber, eu vou chamar pelas cores, mas o azul aqui representa a vida, o preto a morte, o verde seria a tranquilidade, esse vermelho seria ímpeto e o amarelinho é o ouro, né? É considerado uma essência no jogo. Já vou falar que se em algum momento no jogo faltar alguma, dá para usar esses multiplicadores. Então, por exemplo, isso aqui valeria 5 ouros, tá? Deixando aqui em cima sempre para usar, então não tem limite de recursos. Bom, como eu falei, cada jogador recebe um desses. A gente vai posicionar aqui os locais de poder, place of power. Detalhe, tá? Eles têm dois lados, se tu olhar, tem dois lados, tá? Para o primeiro jogo, eles recomendam deixar esse lado que tem esse simbolozinho amarelinho para cima. E aqui do outro lado é azul. Então, deixei aqui como se fosse uma primeira partida, todos os amarelinhos para cima. Também vai colocar aqui os itens mágicos, tá? Todos eles enfileirados. Vai embaralhar o deck de monumentos e vai abrir duas cartas, então sempre ficam duas abertas. E tu vai ter dois decks, os decks de mago e o deck de artefato. O que tu vai fazer? Tu vai embaralhar separadamente cada um desses decks e tu vai entregar dois magos para cada jogador. Então, dois para esse jogador, dois para esse jogador e oito dessas cartas aqui de artefatos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, oito para esse jogador. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito para esse jogador. O que cada jogador vai fazer? Vai examinar suas cartas, então o jogador vai pegar, vai olhar os seus dois magos, vai, ok, deixar de lado eles um pouquinho e vai analisar suas cartas. Para conhecer a sua mão, ter uma ideia da estratégia, o que ele pode fazer. Aí ele vai embaralhar, vai deixar o outro componente cortar o seu deck, então ele vai poder dar para o oponente cortar o deck, um dos oponentes. E aí ele vai comprar três cartas para a sua mão. Isso todos os jogadores podem fazer ao mesmo tempo. Essa vai ser a mão inicial do jogador com três cartas. Depois que eles fizerem isso, eles vão fazer o quê? Eles vão revelar um dos magos. Então ele vai escolher um para ser o seu mago, vai botar na sua frente e o outro vai para a caixa. Essas cartas todas aqui, ó, essa aqui é a mão dele, né? Essas cartas todas aqui, ó, botam para a caixa. Não vão ser mais usadas no jogo. Muito bem, então os dois jogadores vão fazer isso. Vamos supor que você que fez. Então tá aqui o teu mago aqui na tua frente, aqui tá a tua pilha de compras e aqui tá a tua mão. Bom, depois que os dois jogadores tiverem feito isso, basta decidir quem é o primeiro jogador. Esse primeiro jogador ganha uma ficha aqui de primeiro jogador. E começando pelo último jogador no sentido anti-horário, o que vai acontecer? Os jogadores vão poder escolher um desses itens mágicos. Então, por exemplo, esse cara aqui vai ser o segundo jogador, ele vai escolher um item mágico. Vamos ver que ele escolhe esse item. E esse outro jogador escolhe um qualquer. Vamos ver que ele escolhe esse item aqui. E pronto. Estamos prontos para começar a partida. Esse aí é o setup. Alguns detalhes, tá? Para a primeira partida. O jogo, ele dá uma sugestão de cartas para mão e mago na primeira partida. Isso aqui seria um kitzinho, ó. Tá vendo que aqui no canto tem um umzinho? O que nós temos aqui? Nós temos três cartas, que seria a mão inicial e um mago. Então, esse aqui seria o mago do jogador. Ele vai colocar na frente dele. E essas três cartas começam na sua mão. Então, ele vai completar seu deck com cinco outras cartas. E aí, essa aqui seria a mão inicial. Tá? Então, obviamente, tem outros quatro kitzinhos desses, né? Com os números aí embaixo, ó. Dois, três e quatro. Então, existem outros kits desses aqui. Feito isso, então, podemos começar a partida, tá? Esse aqui a gente não vai precisar mais, só para simular o setup. A partida se dá em rounds. E cada round, nessa cartela aqui, ó. É uma cartela de resumo. De um lado, tá como fazer o setup do jogo. E do outro, tá o resumo. O round tem as três fases. Que é a coleta de essências. A fase das ações, que é a fase principal. E depois, a checagem pela vitória, depois que todo mundo passou. Uma outra coisa que eu esqueci de falar. É que vem no jogo quatro dessas cartinhas aqui. Que são cartinhas de referência. De um lado, tem algumas simbologias. E do outro, também, né? Explicando toda a iconografia do jogo. Mas é bem simples de entender a iconografia. Voltando aqui. Então, vamos lá. Primeira fase é a coleta de recursos. O que vai acontecer? Tu vai poder pegar tudo que tiver essa mãozinha. E também, tu vai poder pegar de componentes. Que eu vou explicar agora como é que funciona. Tu vai olhar pra tua mesa aqui, né? O que tu já tiver baixado. Bom, no início do jogo, não tem muita coisa. Esse jogador aqui tem esse mago. Esse mago, repara, ó. Que ele dá um item vermelho pra ele. Então, ele vai colher lá do estoque geral um item vermelho. E ele vai olhar se tem mais outras coisas. Por exemplo, esse jogador tá com esse item mágico, ó. Esse item mágico permite que ele escolha entre um azul e um vermelho. A escolha dele. E existem outras cartas que fazem isso. Por exemplo, essa carta aqui, ó. Ela te dá dois itens vermelhos, se ela tiver baixada na tua frente. O que mais que a gente tem aqui? Essa te dá um azul, um verde e um preto. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Bom, basicamente são essas cartas. Tu vai olhar as mãozinhas e vai fazer isso. Existem outras cartas que podem te dar algumas coisas extras. Por exemplo, algumas ações extras. Essa aqui, ó. Se tu já tiver conquistado isso aqui, que eu vou explicar depois como é que conquista. Ela diz assim, ó. Que durante a fase de coleta de recursos, tu tem que descartar um pretinho. Senão, tu vira ela. Porque se tu virar ela, tu não pode usar ela. Quando ela tá virada, tu não pode usar. Isso aqui, tu pode pagar depois que coletar todos os teus recursos, tá? Então, se tu tiver isso aqui, tu vai ter que pagar alguma coisa. Outro exemplo é o seguinte. O vault aqui, ó. Vou dar um exemplo com o vault. Repara que vai ter uma ação que tu vai poder virar essa carta e botar um ouro em cima dela. No início do jogo não vai acontecer isso, mas vamos dizer que em rodadas à frente, por exemplo. Na sigo, eu baixei ela na primeira rodada e já virei ela. Eu vou explicar isso melhor depois. Tem um ouro. Tu pode recolher itens de qualquer carta. Só que, por exemplo, se tiver mais de um, tu tem que recolher todos nessa parte. Tu não pode recolher um e deixar o outro. A mesma coisa vale para as place of powers ou monumentos. Só que, detalhe, se tu tirar da place of powers, tu tem que tirar todos. E, normalmente, quando tem item em cima disso aqui, vale ponto. Então, tu tem que cuidar disso. Mas tu pode fazer. Mas, se tu tiver cartas aqui, seja monumentos, seja artefatos, seja magos, o que for, tu pode retirar, tem que retirar todas. O vault ainda tem uma outra questão que ele diz aqui. Eu vou mostrar para vocês. O que ele fala? Se ainda tiver qualquer ouro em cima dessa carta, ou seja, para ter qualquer ouro, significa que tu não pegou os ouros dessa carta. Então, essa setinha, essa primeira parte da esquerda é sempre o que tu precisa para fazer. E isso aqui é o que tu ganha fazendo. Então, ele está dizendo o seguinte. Se tu deixou ouro nessa carta, então, tu pode pegar dois itens quaisquer. Esse simbolozinho aqui, que é o mesmo que está aqui, é o que significa item qualquer. Qualquer essência, tu pode usar ela. Mas, nesse caso aqui, não pode ser ouro. Está vendo? Quando tem esse parênteses com um x, está dizendo que não pode ser ouro. Então, tu pode pegar qualquer outro dois, menos ouro. E aí, pode ser os dois iguais, dois diferentes. Então, isso é o que pode acontecer na fase de coleta de essências. Então, essa fase aí tem que cuidar só algumas cartas que têm um efeito especial. Avançando aqui, nós entramos, então, depois que todo mundo coletou. Todo mundo pode fazer isso ao mesmo tempo. Ou, se algum jogador achar necessário que se faça, se faça na ordem de turno. E aí, as ações. Uma por turno. O que é isso? O jogador vai fazer uma ação, começando pelo primeiro jogador, em sentido horário. Ele faz uma ação, é o próximo jogador. Faz outra ação, é o próximo jogador. E assim vai indo o jogo. No momento que o jogador fez uma ação, já é o próximo. E aí, quais são as ações? Primeira ação, baixar um artefato. Como é que a gente baixa um artefato? A gente faz o seguinte. A gente olha para o artefato. E aqui está o custo dele. Por exemplo, o Valt, aquele que eu dei o exemplo, é um ouro e um item qualquer. Esse aqui é um vermelho, um verde, um azul e um preto. Então, você vai pagar esse item descartando aqui e botando essa carta na sua frente. Existem algumas cartas que podem aparecer assim. Por exemplo, está vendo aqui? Tem um 3 aqui nesse símbolo de qualquer e mais dois pretos. Ou seja, você vai pagar três quaisquer. Aí pode ser três iguais, podem ser pretos. Podem ser qualquer três que você tenha que pagar mais esses dois pretos aqui para baixar essa carta. Então, é assim que a gente baixa. Tem cartas que reduzem o custo. Daí, se você tiver mais uma que reduz o custo, é acumulativo. E assim vai. Segunda ação possível. Reivindicar um monumento ou um place of power. O que é isso? Os monumentos são essas cartas aqui. Você pode reivindicar como? Todas custam quatro de ouro. Então, você vai ter que ter quatro de ouro. Aqui, no caso, não tem ainda. Tu vai gastar esses quatro de ouro e vai pegar um deles. Qual que tu pode pegar? Qualquer um dos abertos ou de cima do deck. Tu pode fazer isso na sorte, mas tem cartas que permitem tu mexer aqui e ver as cartas de cima do deck. Então, aqui tem cartas que valem dois, um ou tem uma que vale três pontos de vitória. E a segunda ação que tu pode fazer também, que eu falei, é monumento ou place of power. Que são essas ações aqui de cima. Tu vai fazer o quê? Tu vai pagar o custo dela. Então, olha aqui. Essa aqui, por exemplo, são seis vermelhos e três pretos. Tu vai comprar e vai botar isso na tua frente, como se fosse um item teu, um elemento teu. E aí, o que acontece? Fica contigo até o final do jogo. Tanto place of power como monumentos. E ninguém pode tirar. Então, repara que tem um número restrito. Esse deck não é tão grande. E aqui só tem essas cinco por jogo. Essa aí é a segunda ação, que é reivindicar, então, a place of power ou o monumento. Terceira ação, descartar uma carta por um de ouro ou duas essências. O que é isso? Tu vai pegar uma carta da tua mão, né? Aqui eu já baguncei, mas vamos dizer que esta aqui seja a mão inicial do jogador. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar uma das cartas e vai descartar. Como é que o jogo recomenda descartar? Ele recomenda descartar da seguinte maneira, ó. Botando ela embaixo aqui, ó. Opa! Do teu baralho de compras. Colocando aqui embaixo, desse jeito. Pra quê? Pra tu não te confundir com as tuas cartas. Porque a gente vai ver na hora de ações que algumas cartas precisam ser viradas. Por exemplo, essa aqui. Pra tu não confundir teu descarte com as tuas cartas viradas. Ou deixar em um lugar mais separado. Então, descartou, o que tu pode fazer? Ou tu pega um ouro pra ti e bota no teu estoque. Aqui, pessoal. Ou tu pega dois itens quaisquer a tua escolha. Podem ser iguais ou podem ser diferentes. Por exemplo, um azul e um vermelho. E aí, bota na tua frente. Só que é uma coisa ou outra. Ou o ouro ou as duas essências. Não as duas do mesmo tempo. A quarta ação possível é o uso de um poder. Ou seja, usar o poder das cartas. E essa aí eu vou mostrar um pouquinho mais de perto. Pra vocês entenderem. Eu vou dar alguns exemplos dos poderes das cartas. Porque isso aí é a essência do jogo. Vamos ver aqui mais de perto algumas cartas. E eu vou explicar pra vocês esses poderes. Pessoal, então deixei aqui uns componentes pra eu explicar pra vocês como é que funciona. Na fase de ação, tu pode usar a ação de qualquer componente que tu tenha baixado ou reivindicado. Seja ele Place of Power ou Monumentos. E a iconografia é bem fácil de entender. O que que acontece? Alguns itens tu tem que virar. E tudo que tiver à esquerda da seta. Vamos pegar um exemplo bem simples que é esse aqui. É o requisito. Tu tem que cumprir todo o requisito pra poder realizar o da direita. Então, por exemplo, esse aqui, tu tem que virar esta carta. Descartar um item preto do teu inventário pessoal pro reserva geral. E com isso, tu pode colocar um ouro nesta carta. Opa! Um ouro nesta carta. Então, tu vai girar, vai descartar um preto e vai botar um ouro nesta carta. Cartas viradas não podem mais ser usadas. A não ser para um caso que eu já vou explicar. Existem outras ações que permitem desvirar cartas. Por exemplo, esse item mágico, Handmade, aqui, ó. O que tu vai fazer? Tu vai virar ele, vai descartar um item. Tu pode virar uma carta qualquer, ó. O simbolozinho de desvirar. Então, por exemplo, se eu tivesse isso aqui, eu poderia desvirar, né? Aí eu viro essa aqui e depois posso virar de novo e fazer a ação de novo. Lembrando, pessoal, usou um, fez uma ação, usou um poder, já é o próximo marcador. Tu fazes um por vez. Então, tu tem que esperar a tua próxima vez pra fazer a segunda vez. Então, numa tu vai desvirar, na outra tu vai virar novamente. Vou deixar isso bem claro. O que mais nós temos aqui? Vou dar outro exemplo aqui. Essa aqui, ó. Tu vira, descarta três itens quaisquer e coleta outros três itens, menos ouro. Ou seja, tu pode fazer uma troca de itens aqui, né? A transmutação. Tem cartas que tem mais de uma ação. Por exemplo, esse Place of Power, repara que ele tem mais de uma ação. Essas ações que não pedem pra tu virar, tu pode fazer mais de uma vez por round, mas só uma vez por turno. Então, por exemplo, descartar cinco pretos pra colocar um nesse Place of Power. Tu pode fazer isso mais de uma vez no round, pode, mas é uma vez por turno. Tu faz uma vez, espera a tua vez, faz outra. E aí, no momento que tu virar, por exemplo, tu pode essa aqui, tu pode fazer a segunda ação, depois virou e botou um pretinho aqui em cima. No momento que tu virou ela, tu já não pode fazer essa ação de cima aqui, né? E repara que esse Place of Power, ó, ele dá um ponto por item preto ali, né? Por morte, né? Em cima dele. Então, por isso que é interessante tu ir colocando mods aqui em cima. Essa aqui é interessante, depois eu vou falar como é que a gente checa a vitória, mas essa aqui tu vira e ela permite tu checar a tua vitória imediatamente. Se tu tiver só tu com dez pontos, é uma jogada bem interessante. Essa carta aqui, ó, a segunda ação dela, bom, a de cima é o seguinte, ó. Tu vai virar isso, vai descartar um azul e ganha cinco verdes, né? Um bastante. Olha só, tá vendo que essa aqui tá dizendo assim, ó, vira isso, mas vira uma carta com a sapatinha verde. O que é sapatinha verde? Algumas cartas têm esse símbolo de criatura. E a Serpente Marinha é uma criatura e também tem o dragão, ó, que é esse símbolo aqui. Então, algumas vezes eu vou pedir pra tu virar esse tipo de carta, então tu tem que ter ela já, né, pra poder virar. Então, no caso aqui seria virar uma criatura e aí tu bota um verdinho em cima disso, que cada verdinho em cima disso te dá um ponto de vitória. Muito bem, outro tipo de ação, essa daqui. Repara, ó, tu vira, tu ganha mais três e todos os rivais ganham um. Inclusive rivais que tenham passado. Se tu fizer isso, tu vai ganhar três e todo mundo ganha um, inclusive rivais que já tenham passado. Olha só o dragão. O dragão diz o seguinte, ó, tu vira ela, todos os jogadores, esse símbolozinho aqui, ó, é o símbolo de perda de vida. Ou seja, todos os jogadores vão perder duas vidas. E sempre tem uma condição aqui, ó, os rivais podem descartar uma carta para ignorar isso. Então, pode ser isso. Então, tu vai virar, todo mundo vai ter que perder dois de vida. Mas lembra que eu falei que tem um caso que uma carta já virada pode ser usada? É quando ela tem essa ação aqui, ó, que é a reação a uma perda de vida. Então, assim, ó, reage a uma perda de vida, descarta um verde e ignora. Então, mesmo que ela esteja virada, esteja virada, tu pode usar isso. Detalhe, se tu já passou, se os jogadores que já passaram não são afetados por esses ataques de perda de vida. O que acontece se eu não tiver dois, e eu tiver que fazer ação, né, e eu não tiver dois? Para cada um que não tiver, tu tem que descartar dois itens, incluindo o ouro. Então, tu tem que, ah, só tem um, tu vai descartar um e mais dois. Não tem nenhum, tu vai ter que descartar quatro itens. Se tu não tiver para descartar, aí ok, aí tu não descarta, mas é o dobro ali dos que tu não tiver. Então, basicamente, essas são as ações, tá, pessoal? No manual, tem um... Tem uma... tem todo um guia atrás com cada carta. Tem outros símbolos, por exemplo, esse símbolo aqui que eu não mostrei, mas está aqui na cartinha de referência, ó, é destruir. Tu vai pegar o item e vai destruir. Quando tiver que destruir um item, tu bota ele na tua pilha de descarte. Aí pode ser destruir a própria carta ou outra carta. Por exemplo, isso aqui, ó, ganhar, quando tem esse símbolozinho aqui, ó, de ganhar e esse ponto de errogação mais alguma coisa, significa que tu vai destruir uma carta e tu vai ganhar o custo dela e mais dois itens da tua escolha, tá? Então, também está no descarte. Bom, e aqui, as outras iconografias a gente já falou, né? E aqui estão as outras, ó, aqui atrás explicando o que é cada uma, acredito que a gente tenha passado por todas ou quase todas. Então, essas são as ações, a ação de usar poderes, né? Que é a principal do jogo. Vamos ali, então, para ver como é que é a última ação, que é a ação de passar. Muito bem. A última ação, pessoal, depois que a gente já fez um monte, a gente usou poderes, fez todas as outras, é a última ação é passar, tá? Então, o que acontece? No momento que o primeiro jogador passar, vamos dizer que este jogador aqui passou, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o token de primeiro jogador, se for o primeiro jogador ele mantém o token, vai pegar o primeiro token de primeiro jogador, vai virar. Repara que o token de primeiro jogador vale um ponto, ó, então quem tiver com isso aqui tem vantagem. Vai botar na sua frente, ele vai pegar o seu item mágico, vai devolver e vai escolher um outro item mágico para si e vai deixar do lado passado, para indicar que ele já passou nessa rodada. Depois que todos os jogadores estiverem passados, então, esse aqui também vai pegar o item mágico dele, vai devolver e vai pegar um novo e vai ter como passado. Feito isso, a primeira coisa que a gente tem que checar é checar a vitória. Quando é que a gente checa a vitória? A gente tem que olhar se algum jogador chegou em 10 pontos. Aqui, no caso, não, né? Seria um início de jogo, mas aqui esse cara tem dois pontos, esse aqui tem só um. Vamos supor que temos 10 pontos. O que acontece? A gente vai contar os pontos, quem tiver mais pontos vence a partir de 10, ou seja, se só um jogador tiver mais que 10, ele vence. Se tiver mais jogadores com mais de 10, a gente vai ver quem fez mais pontos. Em caso de empate, a gente conta os itens que sobraram, o ouro valendo 2, quem tiver mais, vence. Se não tiver empate, tá empatado. Bom, vamos dizer que não chegou, então, na questão da vitória. A gente tem que seguir para o próximo turno. O que os jogadores vão fazer? Primeira coisa, cada jogador vai, depois que passou, cada jogador compra uma carta. Então vai comprar uma carta lá do seu deck e vai botar na sua mão. Muito importante isso, comprar uma carta. E aí, a gente vai fazer o seguinte, vai simplesmente desvirar tudo. Vai desvirar isso aqui, vai desvirar isso aqui. Vai desvirar todas as cartas que estavam viradas durante a fase de ação. Vai desvirar isso aqui. E o jogo segue. E assim vai indo até que alguém faça 10 pontos ou mais e o jogo termine. Então essas são as regras do Rez Arcana. Se tiverem alguma dúvida, deixem os comentários ou mandem perguntas aí que a gente responde. Tá então, pessoal. Rez Arcana, recomendo. Um joguinho divertido, muito bom aí, de um card game. Valeu, até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho